Conduzido aqui para a delegacia da Polícia Civil aqui em Caicó, a senhora Carla Cristina do Santos Natural de Natal, tem 29 anos e segundo as informações da polícia, de agentes penitenciários, a Carla Cristina estava em posse de oito chips de telefones celulares e o que chamou a atenção foi que esses oito chips estavam dentro de um peixe, peixe que seria para seu esposo, talvez no interior da penitenciária a Carla é um direito que ele assiste, ela não quis gravar entrevista, falar sobre essa situação, mas a direção da penitenciária tem como certa informação de que esses chips seriam entregues dentro do presídio, se a Carla seria beneficiada com isso, se iria receber o quanto é uma defesa dela, dei a oportunidade dela se defender para dizer se ela ia receber algum dinheiro, se era para o seu esposo mas ela não quer realmente se defender para informar essa situação toda, o fato é que ela será ouvida pela autoridade policial pela Polícia Civil aqui em Caicó e cabe agora à autoridade, ao delegado, saber se ela ficará presa ou não infelizmente, Vilma e amigos do RN Urgente, é cada vez mais frequente a entrada de telefones celulares e chips no interior das penitenciárias, não é só aqui em Caicó, mas em todo o Brasil e esse fato que chamou a atenção aí foi que, como mostra a imagem aí, esses chips estavam dentro de um peixe a ousadia, a criatividade realmente das pessoas em esconder esses objetos, telefones celulares, drogas, chips para adentrar ao interior da penitenciária estadual do Ceridó. A situação de Carla Cristina dos Santos se complicou um pouco porque, segundo os agentes, ficará difícil ela ter acesso novamente ao seu companheiro no interior da penitenciária estadual do Ceridó, aqui na cidade de Caicó. Carla permanece aqui e realmente não quis falar sobre essa situação toda vivida. Oito chips encontrados, repito, dentro de um peixe que seria entregue a detentos, a presos no interior da penitenciária estadual do Ceridó em Caicó.